O que é que é que é que é que é a passagem? Põe de ladinho assim, olha lá naquela passagem Vai, aqui ó Aí a gente joga esse ponto Camelo só de pé aqui, esse ponto Vai, gente Põe ele, põe ele de lado Assim? É Empurrar é mais rápido Melhor fazer até empurrar ele Tem ali mano, tem ali Eee Peraí, peraí, peraí Vai devagarinho, vou pisar aqui Vai Aí depois que os carros passarem Sem bala, Vinícius Aí pode mais Peraí mano, vai gastar o carro Bola de novo Vai, vai Não Peraí, peraí Vinícius, agora você vem aqui É, oi Aí Peraí, tira, tira o topo Só toma cuidado com a roda lá na frente Mais Vira, vira o volante Pra lá, pra lá Aí Os carros passarem agora e embala Comprindo Comprindo hein, velho Porra É o peito de asco É o peito Vai, nós Vai Aí, gente Que tá aí agora Olha os cantinhos aqui, ó Isso tá roubando os cantinhos Olha o out, tira o out de lá mano É, mas... Não, mas tem freio, porra Se eu pular lá, eu apontar e eu expandir Vai, engata e arrota É nosso, né Vou dar o ferramenta Que tá aí? Meu Deus! Fui com a ferramenta pra você! É que tira lá mesmo!